Olá gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, me chamo Natalícia, sou coordenadora do projeto Arte Fibra, um grupo de mulheres aqui da Campaú, mas são 10, trabalhando com a fibra da bananeira. E eu vim aqui hoje mostrar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Nós temos aqui já uma produção e eu queria mostrar um pouquinho, mais ou menos, como a gente fez essa caixinha em formato de coração, essa cestinha, não é caixinha não, é uma cestinha em formato de coração. Eu quero mostrar para vocês, mais ou menos. Aqui eu tenho a fibra da bananeira, tem essa parte aqui, que a gente chama barriga, é uma parte boa de trabalhar. Essa aqui, que a gente fez essa parte do coração. Então, vamos lá. Aqui é a lateral do coração. Aqui é a alça. E aqui é a base da cesta. E, mostrei que irmão. A gente fez ela de 27 por 30 o coração. Fiz assim, um cortado do lado para dar mais charme. na peça. E a lateral é de 7 centímetros, que é essa parte que vai rodar aqui, ó. Vou rodar aqui todinho e fechar o coração. Enquanto faz também a gente pode estar dobrando aqui, trabalhar com papel paraná e aqui, né, vai ser colocado aqui dessa forma. A gente sempre vai com a ajuda, né, trabalha em grupo, aí fica melhor. E vai fazer assim. E também, quando for colar, a gente usa a fita, ela está afiliando a gente para ficar melhor. Mas, vamos lá. Então, aqui, para a gente for na base do coração, a gente vem com a cola branca, que a gente usa essa coleta das coureiras, que é o melhor artesanato. Não precisa muito, vem com o pincel, passa a cola e passa e coloca aqui. Olha isso. Aí vem e coloca na parte todinha do coração. Aqui também na parte de cá, nas duas partes e ele vai ficar, depois de colocar, vai ficar assim, ó. Aqui a gente fez um trançado, a gente pode estar fazendo também trançada, pode fazer todo o iso. Aí fica a critério da pessoa que estiver fazendo a peça. A mesma forma aqui também, cola, a gente cola todinha também, as laterais, para passar cá depois, vou colocar cá depois. E a alça também. Então, a alça é bem simples de fazer. Vamos fazer aqui pegando a fila. Colar aqui, colar aqui na planta. E aqui, enrolando. Porque fica bem mais rápido, ó. Para a gente trabalhar. E eu não solto aqui no final, que a gente vai colar de novo. Pronto. Vai ficar assim. A alça, ó. Vai ficar assim. E a gente vem e coloca aqui. No coração. E também aqui tem a trancinha. Essa trancinha aqui, ó. Das bordas que a gente botou para ficar bonitinha a peça. E vem e coloca aqui. Com essa cola, que é ótima. A gente trabalha com ela. Passa aqui. E vem com a cola. Rapidinho. E coloca, ó. E aqui, tá a cesta pronta. É. Com todo o acabamento. Tá vendo? Já aponta para a entrega. E eu espero que vocês tenham gostado. Né? Aqui desse pequeno amostrazinho aqui do nosso trabalho. Que eu estou passando para vocês. E nós temos a página aí no Instagram. Arroba Arte Filha. Vocês vão lá. Dá uma olhada na nossa página. Curte. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal